E a barraca do Marlon, avisa aí, quem quiser curtir O grande pré-carnaval da cidade cruz das almas É só dar uma chegada aí no Camarote, custa só cinco reais E você custa legal, valeu? Preço individual, trio Ibana, Moura e Jó Juntamente com a barraca do Marlon, simbora! Vou citar meu coração, vou citar todo o carinhão Vou citar a minha vida, faça o que quiser com ela E se você me quiser, corpo e alma, vou citar Isso tudo ainda é pouco pra quê, galera? Pra você me amar, oh, 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 oh Pra você me amar, oh, 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 oh Pra você me amar, oh, 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 oh Pra você me amar, vou citar meu coração Vou citar todo o carinhão, vou citar a minha vida Faça o que quiser com ela E se você me quiser, corpo e alma, vou citar Isso tudo ainda é pouco pra você me amar, oh, oh, oh Quando você me beijar Tudo pode acontecer Sinto o corpo no ar Tudo que eu quero é te ver Pra você me amar Oh, 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 oh Pra você me amar Oh, 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 oh Pra você me amar Oh, 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 oh Pra você me amar Vou se dar meu coração Vou se dar todo carinho Vou se dar a minha vida Faça o que quiser com ela E se você me quiser Corpo e alma vou estar E se puder é pouco Pra você me amar Oh, 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 oh 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 Quando você me beijar Tudo pode acontecer Sinto o corpo no ar Tudo que eu quero é te ver Pra você me amar Pra você me amar Oh, 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 oh Obrigado.